Oi pessoal, amigas e amigos do canal A Mil Por Hora com Rodrigo Matar, sejam todos bem-vindos a mais uma sexta-feira de Minis com História e desde já muito obrigado a todas e a todos que estão assistindo esse vídeo e a quem vai assistir pelo crescimento cada vez maior do canal. A gente está chegando praticamente 11.800 inscritos, então é um crescimento orgânico feito por vocês e para vocês porque esse conteúdo é exclusivamente para quem gosta desse trabalho que a gente apresenta praticamente todos os dias e para quem é apaixonado por velocidade. Então você que é fã da velocidade e você acha que esse conteúdo é relevante, então chuva de likes aí para a gente, inscreva-se no canal, faça o A Mil Por Hora crescer, ingresse no clube de membros a partir de R$ 2,99, tem preços bem baratos. E outra coisa, recado para quem é de São Paulo, recado para quem é de São Paulo, anote aí, dias 10 e 12 de agosto teremos noites de autógrafos de Le Mans e suas histórias. No dia 10, na esquina do Mininão, a partir das 6 da tarde, o endereço é Rua Monsenhor Manuel Vicente, número 131, na Vila Mariana. E também na Vila Mariana, no sábado, às 5 da tarde, na Rua Caravelas, 319, o bar Beery Belly abre às 5 da tarde para outra noite de autógrafos, porque aí vai varar a noite toda. No Mininão é das 6 até às 11 da noite, porque o bar fecha por conta da vizinhança. O César não gosta muito de fazer barulho e ter problema com os vizinhos. Grande Meninão, Meninovski, Meninão. Então é isso, gente, recados dados, vamos de Minis com História. Nessa sexta-feira eu trago uma contribuição do André Maranhão Santos, que ao mandar o seu e-mail com as fotos que vocês verão, elogiou e agradeço muito o trabalho do canal e também a transmissão das 24 horas do Le Mans, que ele ficou acompanhando, torcendo pela F-Corse, pelo Rex Posh da Project 1AO, mais o Camaro da NASCAR. E a contribuição do André eu não posso deixar passar batida, porque é um carro que é linkado, ou pelo menos aparentemente ele é linkado com a história do automobilismo brasileiro. Ela se confunde com parte dessa história do esporte motor por aqui. Na verdade é o antecessor dele, que inspirou um carro que correu aqui. E esse carro que ele traz é uma lenda dos ralys. Acho que vocês já começaram a entender de quem que eu estou falando. Pois é. É o Alpine A110, que depois foi encampado pela Renault, a gente vai explicar porquê. O Alpine A110, cujo modelo antecessor, o A108, inspira o Willys Interlagos, que foi lançado no Brasil e comercializado entre 1962 e 1966, vendeu apenas 822 exemplares, a Berlinetta Willys Interlagos, e que nas pistas, com a chefia do Christian Bino Reins e do Luiz Antônio Greco, o inesquecível Trovão, esses carros eram os grandes rivais dos DKV e foram ícones do automobilismo brasileiro, que guiados por Rodolfo Fofo e Olival Costa, por Luiz Fernando Terry Smith, por Luiz Pereira Bueno, o Wilson Fittipaldi, Moco, pelo próprio Christian Reins. Então, muitos pilotos brasileiros, Marivaldo Fernandes, enfim, foram criados, Danilo de Lemos, foram esses pilotos armamentados pela escola dos Alpine, que aqui eram equipados com os motores Gordini e Dauphine, assim como o Alpine também tinha motores da francesa Renault. A Alpine é uma criação imortal de Jean Redelet, isso em 1955, foi quando a Alpine foi criada. Ele era um garagista, um sonhador e fez modelos esportivos em produção limitada. E esse carro que o André Maranhão traz aqui na série Minions com História, é uma miniatura do ano de 71, em 1x64, fabricada pela Norève, que assim como a Majorette, são os fabricantes franceses de miniatura e se há outros, por favor, me ajudem. E ele mandou também fotos com o diorama que ele encomendou. Aqui no Brasil ele disse que fez o requinte de usar a bandeira francesa também na decoração e ficou muito criativo, muito inventivo. O Alpine A110, ele é um carro pequeno, da altura, ele é um carro muito baixo e de entre-eixos muito curto. Tinha 2,10 de entre-eixo, inclusive era muito parecido entre-eixos do Porsche 356, que era, na época, o ícone dos modelos esportivos da montadora de Weissach. Inclusive foi o carro com o qual o James Dean morreu, o Porsche 356. Isso não vem ao caso nesse momento. Mas em relação ao Alpine, ele era um carro de motores pequenos, muito compacto e extremamente leve. E ele não tinha entrada de ar na dianteira. Então o ar era meio que sugado pela parte de baixo do carro. Era uma coisa bem curiosa da construção do Alpine A110. E por conta dessa dimensão reduzida, ele era um carro muito maneável, não muito rápido, logicamente, mas muito mais maneável. E isso propiciou o Alpine A110 ser uma verdadeira lenda dos ralis, quando as competições de rali começaram a ganhar um impulso ainda maior, não que não existissem nos anos 20, nos anos 30, enfim. Mas em duas provas o Alpine A110 se torna lendário, com mecânicas diferentes, é bom lembrar. Porque o Alpine nasce com motores pequenos e depois ele vem e cresce. A parte mecânica para ganhar mais potência, para ganhar mais velocidade, em tese, porque o carro fica mais pesado. Tanto que o modelo, com cilindrada menor de 1.1 litro, era um carro que alcançava fácil 219 por hora. E o outro resfolegava para pegar 220, com motores 1.6 até 1.8. Mas claro, o baixo peso compensava muito. E claro, as características de maneabilidade dele eram fundamentais para que o Alpine tivesse se tornado uma verdadeira lenda em duas provas especificamente. O Tour de Corse, a prova de, sei quantas mil curvas, 10 mil curvas, se não me engano, na ilhota francesa, da Córcega, que foi por muito tempo o Tour de Corse, a etapa do Mundial de Rally, e o Rally de Monte Carlo, que é hoje a etapa de abertura do WRC. E o WRC, o World Rally Championship, como conhecemos, ele só é fundado em 73. Mas as provas de Rally já existiram. E o Alpine e Renault já era uma lenda. E aí eu já falo Alpine e Renault, porque a Renault incorporava o conceito mecânico e a Renault incorpora a Alpine ao seu patrimônio em 73. Ela compra do Jean Redelet os direitos da marca. E a Alpine, que teve uma experiência em Le Mans também, e era muito bem sucedida nos Rallys, ela tinha grandíssimos pilotos. Jean-Claude Androuet, Jean-Pierre Nicolas, Bernard Darniche e Ove Anderson. Foram os quatro pilares desse sucesso da Alpine, especialmente final dos anos 60 e início dos anos 70. E a Alpine rendou em filé era 1, 2 e 3 no pódio do Rally de Monte Carlo. Ganha com Jean-Claude Androuet e a Michelle Biche, que era a navegadora dele. Foi um dos primeiros sucessos femininos no WRC. Muita gente lembra aquela da Michelle Buton, muita gente lembra da Jutta Kleinschmidt. Mas é preciso fazer justiça a Michelle Biche, porque ela foi navegadora, foi copilota do Jean-Claude Androuet, que era um gigante, ainda vivo. Inclusive, cabe lembrar que Jean-Claude Androuet está vivo, com 82 anos de idade. E eles venceram, em parceria, o Rally de Monte Carlo de 73. O Ove Anderson foi segundo, tendo como navegador um tal de Jean Todd. Não sei se vocês conhecem esse tal de Jean Todd. Não sei. Acho que não, né? Desconfio que vocês não conheçam ou não tenham ouvido falar de Jean Todd. Que tem um passado como navegador, né? Foi navegador do Ove Anderson, foi navegador do Gui, foi Coelan, na Taubour, que depois foi absorvida pela Peugeot. Era a dona da marca Cinca, depois foi absorvida pela Peugeot. Peugeot, Taubour Sport. Quem não se lembra disso? E, em terceiro lugar, o Jean-Pierre Nicolas com o Michel Vial. Então, eram as duplas que dominavam e que dominaram o Rally de Monte Carlo de 73. Então, meus amigos e minhas amigas, o Alpine Renault é um carro com muita história. Primeiro só como Alpine e depois como Alpine Renault. A produção do A110, ela durou 16 anos. Ela começou em 61, sucedendo lá na França o A108, e durou até 77, quando a Renault, ela desfez a produção do carro e a própria Alpine meio que foi escanteada como marca do grupo, da marca do Losango, com o passar dos anos. Tanto que o último carro que ela produziu como Alpine foi o A610 e 95. Isso antes de a Renault tomar para si de novo a responsabilidade de reconduzir a Alpine como a sua marca, como o seu braço esportivo, como fez na Fórmula 1, como está fazendo para o Fiawec, já que os carros serão o Alpine A424 Beta, o hipercarro para 2024. Também há modelo GT4 no campeonato de GT europeu, no campeonato francês, no FFSA Tour, no campeonato francês GT, e em outras competições. A Alpine está mais viva do que nunca, mas precisou ficar um pouco afastada. tanto no Endurance, quando voltou ainda sem muito envolvimento do grupo Renault, mas colocando, emprestando seu prestígio aos protótipos. Primeiro ao Oreca A450B, depois ao A460, que era o Oreca 05 com capota, depois o Oreca 07, que virou o Alpine A470, o Rebelo R13 virou o Alpine A480, e agora veio o A424 Beta para a classe hipercarro em 2024. Assim como o Alpine tem na sua designação o Alpine A523, que é o carro dela do campeonato mundial de Fórmula 1, guiado por Esteban Ocon e Pierre Gasly. Mas o Alpine A110 é um carro histórico, é um carro icônico, o seu antecessor virou o Willys Interlagos, e o resto é história. Gostaram desse vídeo? Então, gente, deixe o seu like, fortaleça o canal, compartilhe, ative as notificações de conteúdo, e sigam sempre as nossas postagens aqui no Amil por Hora com o Rodrigo Matar. Muito obrigado a todos vocês que prestigiaram o vídeo inédito, a vocês que vão assistir, e fica aqui o convite. 11h30 da manhã de domingo, agora, 6 horas do Watkins Glen, nós vamos acompanhar na íntegra corrida com narração, telinha pequena e cronometragem, já que a gente não pode compartilhar em hipótese nenhuma a imagem do site da Imsa, porque senão, ó, strike, o canal já levou um por conta das 24 horas do Le Mans. É, estamos aqui sobre probation, chamado probation, estamos de castigo por pelo menos mais uns dois meses, e se a gente tomar três, o canal cai, e não é isso que eu acho que vocês querem que aconteça. Tá certo, pessoal? Obrigado a todas, obrigado a todos, tenham um excelente fim de semana, até semana que vem com mais Minas com História. Tchau! 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 Tchau!